O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha do segundo ano! Professora Regiane aqui com vocês. Hoje a gente vai trabalhar a disciplina de ciências para a gente observar algumas coisas que estão aí no nosso dia a dia e a gente acaba esquecendo de olhar, de saber de onde vem. Não é? A turma do Oráculo também está aqui comigo. O pessoal lá de Libras, professores e professoras, muito obrigada pela parceria. Todos os responsáveis também aí pelos alunos. E eu não estou aqui sozinha, tem uma pessoa hoje comigo aqui que vai estrear aqui comigo, na verdade estrear a parceria, né? Quem é que está aqui comigo? Obrigada, professora Regiane. É um prazer estar aqui. Eu lembro agora aqui do seu ladinho, quando a gente começou aqui no CMSP, eu curti as suas aulas lá com o Wagner e hoje a gente está aqui junto. É um prazer estar juntinho com você, tá bom? E eu fico lisonjeada em ouvir isso e agora aqui com vocês também que estão, a gente aprende o tempo todo, né? É essa troca. A gente ensina, ensina e aprende o tempo todo porque isso faz parte da vida. Estou muito emocionada. E um beijo para o Wagner para acompanhar a aula de vocês. Verdade, verdade. Um beijo para o Wagner, saudade dele. A gente ficou um mês juntos, olha lá. Bom dia aí as professoras colocando ali o bom dia para a gente. Já lembrando que vocês podem colocar aí o nome da cidade de que vocês, né? De onde vocês estão falando, por favor. E a criançada também vai fazendo esse ELO aí, não é? São Carlos já chegou, já está aí a turma de São Carlos. Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Ribeirão Preto, olha lá. Muito obrigada, professora, pela parceria. Precisamos disso, não é? E hoje é importante também, né? A gente vai ler aqui a habilidade, claro. Temos aqui, hoje, em Ciências, identificar de que materiais os objetos utilizados no dia a dia são feitos. Metal, madeira, vidro, entre outros. Como são utilizados e pesquisar informações relacionadas ao uso destes objetos também no passado. Bastante coisa, hein, Grô? Bastante coisa para a gente ver hoje. Bastante coisa. E para eles não esquecerem que a gente precisa fazer o registro, não é mesmo? O nome da sua escola, o dia de hoje. O professor e a professora de vocês aí. Podem colocar também, né, que nós estamos aqui ministrando a aula, mas o nome do seu professor e da sua professora, por favor, não deixem de colocar. E a gente vai agora, bora lá, bora lá. Vamos começar. Vamos começar, vamos pensar. Você acha que existe uma variedade grande ou pequena de objetos ao nosso redor? E aí, criançada? Olha, turminha, grande ou pequena? E os materiais que eles são feitos, né? Todos esses objetos, essas coisas. Tudo que nos cerca, né, professora? É verdade. Tudo que nos cerca. Tudo, tudo. E aí, turminha? E aí, coloquem aí para a gente. Isso é pouco, é muito. Olha, já apareceu uma outra palavra lá. Nem pouco, nem muito. Muito. Enorme. Enorme. É verdade. Aliás, a gente não daria conta aqui de falar de todos os tipos de materiais que existem. A gente vai falar de alguns, não é verdade? Sim. Para vocês irem aí já aprendendo e depois pensando em outros, porque a intenção dessa aula, criançada, é isso mesmo. Que vocês tenham curiosidade depois de ir pesquisando, procurando outros tipos, né? Outros objetos e outros materiais. A gente só planta sementinha e eles vão embora. Isso, e eles vão embora, porque eles são muito capazes. Eles são capazes de fazer, né? Exatamente. De fazerem isso. Ah lá, observem os objetos. A gente tem bastante coisa aqui, hein? E aí, você me ajuda? Com certeza. Você me ajuda, Piro? Com certeza. O que a gente tem aqui para começar? Bom, eu observo que são diferentes objetos, né? São diferentes objetos. Serve para diferentes, tem diferentes utilidades. Isso, isso mesmo. E o que mais? Diferentes materiais. Diferentes materiais. A gente tem aqui, ó, né? Essa xícara, por exemplo, né? A gente olhando aqui para essa xícara, ela é feita do quê? E aí, criançada? É, já falaram? Já colocaram? Cerâmica, professora? É cerâmica? Cerâmica. E aí? De que é isso, professora? Porcelana. 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 É uma louça, estão falando que é uma louça. Ah, uma louça. Olha. Não é? Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho desse material aqui e também do formato. A gente tem aqui, né? Na verdade, tudo que a gente... O copo, as xícaras, eles têm o mesmo formato, não é? Sim. Aberto em cima e fechado embaixo. Porque ele tem a mesma finalidade? Finalidade. Já pensou se não fosse assim, daria para você colocar líquido aqui? Não, né? Não daria. E a gente tem aqui também esse daqui, ó, que é do quê? Que material é esse? E aí? Olha lá. Professora Regiane, este é de cristal ou é de vidro? Então, esse é de vidro. Esse é de vidro. Cristal tique. Esse é de vidro, não é? Mas também o material que a gente precisa tomar bastante cuidado, não é? Ele é sensível, né? Ele é sensível. Aí, criançada, né? Quando a gente usa alguma coisa de vidro, toma muito cuidado, porque quando cai, óbvio, vai quebrar, né? E você pode se machucar. E a dieta é importante, né? Exatamente. Então, a gente precisa aí tomar bastante cuidado. O que mais que a gente tem aqui, Vi? O que mais? O que me chama a atenção é esse taco aí. Olha, gente, olha o que a professora trouxe. Olha lá. O que que a gente... De que material é isso daqui? Vamos lá. E aí? Que material? Madeira. Madeira. Já colocaram ali. Madeira. Olha, vocês não têm ideia do peso disso daqui, né, Brô? Gente, eu assistia o pessoal jogando beise, eu achava que o taco era super leve. Não é? É super pesado. É muito pesado. É de madeira, mas é bem pesado. Madeira mesmo, né? Aqui uma madeira maciça que a gente fala, não é? Por que falando de madeira maciça? Porque a gente tem aqui, ó, se a gente for olhar, isso daqui também, né, é feito de madeira. Mas, na verdade, criançada, ela é uma madeira que são folhas, né? Elas ficam ali prensadinhas. Madeira prensadinha, né? Não é isso? Algumas que a gente faz com aquele também com... Com prensado. Com prensado, né? Com prensado, né? Com prensado da madeira, a gente pressiona, né? Isso. Na verdade, eles vão colocando as folhinhas e, se eu não me engano, um pouco de papel. Por isso que ele tem, não é? Aí as professoras estão nos ajudando, que é feito de MDF. Isso mesmo. A gente queria falar justamente do material ali que ele é produzido, porque tem gente que fala, compra a caixinha de madeira. Não, é isso no MDF. E tem uma diferença aí da questão da madeira. É uma madeira mais preparada, né? Isso, isso. O que mais que a gente tem aqui? Ah, a lata, né? E aí? Isso aqui. Do que que é? Aí nós temos dois materiais utilizados para esse objeto, né? Olha lá, já colocaram ali o alumínio. Isso, olha. A maioria das latas mesmo de leite, né? Aí na pesquisa que nós fizemos, ela é de alumínio, tá? Então, a gente tem aqui a latinha de alumínio. Aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho também, há muitos copos, canecas feitas de alumínio. E a gente vai falar dessa questão de o que é melhor. E tem o plástico na tampa, né, Prô? E o plástico aqui. Exatamente, né? A gente tem aqui... Dois tipos de materiais para fazer um objeto aí, né? Exatamente. Dois tipos. O que a gente não mostrou aqui ainda? A gente vai mostrar uma coisa antiga aqui. Uma coisa que a criança... E aí, criançada? Vocês conhecem? E aí, criançada? Olha aqui. Eu conheço, Prô. Eu também. Eu conheço. Eu também. Eu conheço. Quando a gente queria ver um filme? Usava essa fita. Usava essa fita, né? Uma fita cassete. Uma fita cassete, que também a gente vai ver aqui tem plástico. Ela tem um filme, né? Na verdade, aqui dentro, ó. Filme. Muitos materiais para fazer uma fita dessa. E hoje, criançada, você procura um filme lá, o filme está ali, está na internet. Não é? Rapidinho. Nas TVs aí, tão fáceis. E antes, o que a gente fazia? Ia na locadora, alugar um filme. Alugar para passar sábado, domingo, assistir. Exato. A gente tem também aqui, né? Ó, mais um. Isso. Também está desaparecendo, né? Também. Ainda tem um pouquinho. Principalmente quem joga, né? Tem jogos que ainda estão... Tem gente que faz questão de colecionar, não é? Mas também, olha aqui, um outro tipo de material, não é? Que a gente pode colocar nessa diversidade toda aqui. As caixas, né? Essas caixinhas, né? Que a gente trouxe aí também, as caixinhas, ó. No final, eu vou mostrar uma coisa aqui que eu sei que tem gente que conhece. Creme de leite, de leite condensado, tá? E tem gente que não sabe. Tem uma curiosidade aqui nessas caixinhas, tá? O oráculo fica ali para mim, vira, desvira, põe para lá, põe para cá. Vocês sabem o que é fácil, né? Não, vira, desvira. É a equipe toda tentando levar da melhor maneira para o filho. Claro, gente. Fazer chegar até vocês. Estão falando que é de papelão. É, vamos lá. E dentro também tem uma proteção, não é? Para proteger os alimentos. Isso, é uma folha de alumínio. Uma folha de alumínio. Porque senão, só no papelão ele ia acabar estragando, esquentando demais. Então, essa folha de alumínio vem ali para proteger o alimento. E a gente tem o papel, né? Isso. Que faz parte aí da vida. Do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Muitas coisas são feitas de papel, não é? Sim. E a gente, às vezes, nem conhece. Numa outra aula, seria até legal, criançada, a gente trazer coisas que... A mistura ali de alguns materiais para produzir alguns objetos, a gente ia levar um tempinho aqui, mas seria bem interessante. Aliás, pesquisem, né? Pesquisem. Já pesquisem sobre isso. Bom, e a gente tem isso daqui, né? Uau! Mais um. E olha que quando a balança... Quase! Quer dar para mim? Melhor. Professora, fique armada aí do meu lado. Ao meu lado, por favor. E a gente tem aqui, ó. O que é isso? Isopor. 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 Isopor, professora. Uma caixa de isopor. Vamos falar daqui a pouquinho disso aqui também, hein? Isso, é muito importante a gente saber informações sobre essa caixa. Sim. Vamos lá? Vamos. A gente vai brincar aqui um pouquinho, antes dessas informações que a gente precisa passar nessa aula. Criançada, todos os objetos são de metal? olhando aí para o nosso... Para as nossas imagens, na verdade, né? E aí? E aí? São todas de metal? Ah, os alunos estão falando que não, professora Regiane, que não são todos os objetos todos de metal aí, não. E o que a gente tem de diferente? Estela cheia aqui de novo. O que a gente tem de diferente? Aliás, nós mostramos esse material aqui. Mostramos. Mostramos. E já foi de propósito aí. Todos os objetos são de metal? Isso não. Isso não. 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 E qual é a que é diferente? E que material que a gente já conheceu aqui hoje, né? É produzido aí esse objeto, esses... Na verdade, eu estou quase falando o nome. Os talheres. São feitos, né? Os talheres. Os talheres. Esses são feitos de... Isso, isso, isso mesmo. Esses são de madeira, professora? De madeira, olha lá. De madeira. A gente mostrou aqui, né? O taco de madeira. E aquela caixinha ali, né? Que tem as folhinhas de madeira para produzir também. Estão colocando ali alguma coisa de isopor. Isopor. Eu não consegui ler. Nós já vamos falar sobre a conceitização desse material. Vamos, vamos. Com certeza, com certeza. Carrinhos de plástico, professora. Essas são de plástico ou são de metal? Voltando aqui. Isso, por favor. Vamos voltar. Os carrinhos são de plástico ou de metal? Olhem lá. O que vocês acham? Não é de plástico, não. Olha lá, turminha. Os carrinhos são de metal. Estão na dúvida se são de plástico. Não, são de ferro mesmo. São de ferro. Lembra antigamente os carrinhos, né? Olha que linda a imagem. Obrigada, equipe. Olha lá, obrigada. Olha só. Viu? Muito bem. Então, são carrinhos de... Ferro. Não são de... Isso. Olha lá, carrinhos de... Ferro, né? A Proedna ajudando a gente ali. Realmente, antes era assim. Obrigada, professora. Não é obrigada. Estavam em dúvida se eram de plástico. Não, a gente tem ali a lata, né? Isso, de refrigerante. De refrigerante. E temos os carrinhos que também, né? Que a gente vai falar que são a parte de metal, não é? E os talheres de madeira. Certo? Alguma dúvida ainda? Muito obrigada, professora. Então, vamos lá. E agora? Todos os objetos são de plástico? Deixa eu ver... Todos. Todos? Todos. Estou vendo. Ah, tem um que não é de plástico. Pro. E aí, crianças? Nos ajudem. O que que... A gente até mostrou aqui hoje, não é? Já mostramos. Já mostramos. O que não é de plástico? Então, já percebemos que não são todos de plástico. Sim. Ah lá. Já estão falando, professora. O rolo de papel. O rolo de papel. Exato. A gente tem as bolinhas de plástico, a gente tem a garrafinha de plástico, que a gente também vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. E o papel higiênico. E o papel higiênico, que é de... Papel. Papel. Vamos lá. E agora? A gente vai continuar pensando aqui, a gente vai refletir um pouquinho. Nós temos a caneca, que a gente tem uma igual aqui. Sim. Óbvio, com outro desenho, né? Mas temos uma de... Porcelana. Porcelana. Muito bem. E nós temos ali no meio, aquelas canequinhas, aqueles copos. São do quê? E aí, turminha? E aí, turma? Temos três tipos de materiais aí. Ah, já perceberam. Alumínio, professora Regiane. Muito bem. Alumínio. E por último? O último, vamos ver. O último. O que nós temos lá? Já tem a caneca de porcelano, os copos. E o último? E o último? Plástico. Plástico. É um descartável, né? Plástico. Exato. Plástico. Plástico. Agora a gente vai pensar um pouquinho aqui. A gente já até falou no começo. Geralmente os copos, não é? Xícaras. Tem aí o mesmo formato, porque você vai colocar líquido. Então, criançada, o que é importante a gente pensar aqui? Em cima, ele é aberto. A gente analisando o objeto. Eu olho para o material, eu também olho para o formato. Então, em cima, ele é aberto. Embaixo, fechado. A mesma característica aqui na xícara, não é? No taça, né? A mesma característica. Aberto, fechado, não é? Nesse caso aqui, eles são o quê? Esse aí mais flexível, né? De plástico. Isso. E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Ó, aberto, fechado, né? Só que os materiais são diferentes. E qual é a importância de a gente mostrar isso para a criançada? Olha só, até por uma questão de acidente. Se eu coloco alguma coisa quente, num copinho de plástico, o que acontece? Já aconteceu muito comigo, professora Regiana. Eu gosto muito de tomar café. E às vezes o café está muito quente, ele chega a furar o plástico, ele vaza. Olha o perigo. Então, para a criançada aí, Joaí, aprendendo, né? Derrete. Muito perigoso. Não dá para colocar coisa quente, certo? E a gente pensando no vidro, né? Olhando aí para o vidro, a mesma coisa. Mas a gente tem aqui, a de alumínio, que nós não temos aqui. Na verdade, só tinha a latinha. E a gente olhando para a canequinha, para o copinho de alumínio... Para a idade deles, é o mais indicado. Então, olha só. Isso, era isso que a gente queria deixar aqui, não é? Essa questão de pensar que uma caneca de alumínio é muito melhor para uma criança. Fora a durabilidade, não é? Não é uma coisa que vai correr o risco de ficar quebrando. A gente tem que ficar trocando, trocando, trocando. Porque existe um motivo da gente aprender de que materiais são feitos os objetos. Por que a gente precisa entender sobre o formato, as escolhas. Por que a gente aprende isso? Para a gente ser o quê? Um cidadão consciente. Estão falando também, né, professora? Da sustentabilidade. Isso. Quando eu uso esse copo, eu uso e descarto. Se eu tenho um de plástico ou um de alumínio, eu só lavo. Exato. Eu reutilizo. Só para a criançada já pensar aí, né, que acho que a gente tem que ir pensando, pensando não. Outro dia eu falei aqui, pensando em questões sobre a sustentabilidade, a gente precisa, na verdade, já ir escrevendo mesmo o que a gente pode mudar lá na frente. 100 mil toneladas deste copinho aqui, aqui no Brasil, são produzidas por ano e jogadas em qualquer lugar, sem reciclagem. Isso é bom ou ruim para o meio ambiente? 100 mil toneladas. É muita coisa. Então, crianças, a gente fala, as crianças precisam pensar. Nós também pensamos, a gente precisa estar o tempo inteiro refletindo sobre nossas escolhas, porque elas vão impactar no nosso futuro. No futuro, no meio que a gente vive, com as pessoas que a gente se relaciona. Com certeza, com certeza. Então, a gente pensar aí no copinho, qual é o melhor? Então, para a criançada. Na idade deles, alumínio, inox, né? Ou de plástico, né? Porque muitas crianças têm aquele copinho, né? Aquele de plástico, que na verdade é mais grosso, né? Não vai correr risco, porque a gente... Segurança, tem que se pensar no quê? Na segurança, né? O quanto aquilo vai durar. E a gente vai olhar um pouquinho aqui daqui a pouco, o quanto que isso daí vai demorar para se decompor. Toda criança tem aquele copinho, que é o copinho dele, né? Ah, tem. Eu tenho duas filhas e ela lá em casa é uma briga. Uma não pode pegar o copinho da outra, porque elas têm... Esse é meu copo e é de plástico. Eu lembro que a gente tinha aqueles de canudinho. Isso. Os copinhos de canudinho. Tira da mamadeira, a gente coloca o canudinho. Do copinho de canudinho. E como é difícil... Tirar depois. Tirar depois e limpar aquele canudinho. Vamos ser sinceros. Mas é muito bom, né? Higienizar. Mas é muito bom, faz toda a parte. E seguro. Seguro. Isso mesmo. A gente precisa pensar em seguranças, em boas escolhas. É o que eu disse, para a gente já ir pensando aí no nosso futuro, não é mesmo? Então, olha só. Para não esquecer. Certo. Quais materiais a gente viu hoje por aqui, pro? Vamos lá, Tônia. Só para a gente colocar aqui. Vamos lá. Quais os materiais que a gente... Nós vimos hoje metal, vidro... Metal, isso mesmo. Olha lá. Metal. Metal. Nós temos objetos aqui de vidro. Vidro. O que mais? De plástico. Plástico. Isopor. 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 E de papel, Pro? Papel. O que mais? Mais. Acho que deu, né? Acho que foram todos, né, Pro? Acho que foi... E a madeira? Ah, é? Faltou aquele taco, né? Eu lembrei só por causa do taco. Do taco, verdade. Eu já guardei o taco e acabei esquecendo o taco. Não é? Madeira. Acho que agora foi tudo. Porcelana, estou falando da porcelana. Porcelana. Né? Ou cerâmica, né? Estão colocando lá ali. Olha, uma curiosidade da porcelana, né? Para a gente já guardar aí. Uma curiosidade da porcelana é que ela é feita de uma argila branca com outras misturas. E aí, aquilo é colocado em forno, fica bem quente, para durar muito, muito, muito. Então, a gente tem hoje aí, né, nas questões da arqueologia, são encontrados muitos vasos de muitos e muitos e muitos anos. Né? Assim. Porque ela é resistente. Porque ela é muito resistente. Exato. Então, quando a gente procura quanto tempo dura alguma coisa de porcelana, na verdade, não tem. O que a gente tem como referência é isso. Vasos são encontrados aí pelos arqueólogos, que assim, sabe-se que é de anos e anos e anos. Mais de mil, 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 mil. Não é que eu brinco com a criançada. Mil e mil. Então, a gente também precisa pensar nisso. Aí, estou falando. Dura até quebrar. Dura. É um material que demora muito a se decompor na natureza, porém, ele é frágil. Ele é frágil. Ele é frágil, mas o importante é a gente pensar junto, justamente nessa decomposição. Que a gente vai olhar e eu vou pedir para o nosso... Oráculo. Colocar aqui as curiosidades que nós trouxemos. Para a criançada já ir ficando aí pensando nessa questão de o que eu escolho. Até para fazer as escolhas, né? Correta. Isso. O que eu escolho? Que cidadão eu quero ser? Não é verdade? Isso. A gente começa pensando com essas pequenas coisas. A gente tem ali, ó, curiosidades. Então, o papel. Quanto tempo ele leva para se decompor? De três a seis meses. Aí nós temos ali o tecido. Tecido aí das roupas, né, criançada? Seis meses a um ano. Madeira pintada, que foi o que nós trouxemos aqui. Trouxemos a madeira pintada. Mais de treze anos. O nylon, que também ali é um tipo de tecido, né? Que as pessoas... Que é usado aí na fabricação de roupas. Mais de vinte anos. O metal, mais de cem anos. O alumínio, mais de duzentos anos. O plástico, mais de quatrocentos anos. O vidro, mais de mil anos. E eu não trouxe aqui... Isopor. O isopor, que a gente deu uma olhadinha. E o isopor dura aí também uma questão de mais... De oitenta, cento e cinquenta anos. Mais de cento e cinquenta anos. E ainda também pode durar mais, porque como ele é feito composto de ar com plástico... Ele vai embora. Ele fica ali, tem uma durabilidade... Indeterminada. Indeterminada. Então, a gente já pensar nestas questões, não é verdade, que é importante aí... E quando a gente fala de decomposição, né, professora? O tempo que ele vai ficar lá no ambiente, né? Se a gente deixar ele lá no cantinho, o tempo que ele vai demorar para sumir do ambiente. Uma outra curiosidade que eu vou terminar, vou falar aqui para a gente, não me esquece. Olha, para a gente aprender a escolher as coisas na hora que vai comprar, os que têm várias cores já foi reciclado várias vezes. O que está em branco nunca foi reciclado, é a primeira caixinha. Legal para a gente saber e ter escolhas aí conscientes. Isso, quando for comprar leite ou qualquer outro derivado, né? Olhar lá no fundo. Isso, já ajuda a mamãe ali, quem cuida de você, a escolher. Gente, olha, eu espero que a gente tenha contribuído na aprendizagem de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela aula. Estou muito feliz com este momento de estar aqui dividindo essa aula com você. Obrigada. E aí, olá, fica aí para vocês mandarem para a gente as fotos das atividades, a nossa avaliação. E até a próxima. Aliás, amanhã já tem próxima aqui com o segundo. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem bem, turminha. Já volto com a professora Ana Paula na aula de matemática. E aí para a aula de matemática. E aí E aí E aí E aí E aí